Olha só a viatura do Icrim, essa é a MA202, a estrada da Maioba como é conhecida, um corpo estendido no chão, a moto está sendo removida aqui do local, o motoqueiro acabou batendo de frente com o ônibus da linha do Parque Vitória, e aí ele teve morte imediata, o choque foi frontal, ali em cima no parabrisa do ônibus você pode ver lá a rachadura, o impacto da velocidade que ele bateu. Mas infelizmente é mais uma vítima fatal no trânsito nessa estrada, que é uma estrada considerada perigosa, porque ela não tem acostamento e como se não bastasse também tem muito buraco, de acordo com informações, a vítima no caso o Adriano tentou desviar de um buraco, aqui tem muito buraco, não tem acostamento, a pista é realmente muito estreita, aqui atrás dá para você ter uma visão, uma ideia de como os carros passam realmente muito próximos, E apesar de terem chamado para cá uma equipe do socorro, mas ele não resistiu, a pancada foi violenta, um choque muito forte, e ele acabou tendo morte imediata, no caso o Adriano, como o pessoal da viatura da Polícia Militar do Estado do Maranhão, Uma viatura que veio para cá para o local, uma viatura da PM Guarnição da Polícia Militar do Estado do Maranhão, que veio aqui até o local, os peritos acabaram de fazer os levantamentos periciais aqui do local, E agora o Rabecão, o IML para fazer a remoção do corpo da vítima lá para o IML, e mesmo estando de capacete, pela violência do choque, ele teve morte imediata, o corpo dele deve ser removido daqui para o Instituto Médico Legal, A família dele já veio aqui, o pai deles, os irmãos, a família já aqui no local, o motorista disse, o motorista do ônibus que está logo ali em frente, o motorista disse que não teve como evitar, não teve como evitar o choque, não teve como desviar, E acabou batendo de frente aí na moto do motoqueiro, provocando a morte dele aí no caso do Adriano Barroso de Jesus Rodrigues.